Olá, meus queridos! Finalmente chegou a temporada da Major League Baseball e, como prometido, temos vídeos aqui para falar sobre. Tentarei fazer pelo menos um vídeo por semana, no início da semana, como se fosse uma semana da NFL que eu fazia ano passado para o YouTube do ESPN, mas falando sobre o baseball, as principais histórias, as principais coisas para serem acompanhadas. Bom, separei sete histórias para a gente acompanhar nessa temporada 2022 da Major League Baseball. Óbvio que vai faltar algumas histórias, alguns pontos. Não estou falando de Boston aqui, por exemplo, sei que tem bastante torcedor no Brasil. Os Cubs também, outro time que tem bastante torcedor. Não vou falar do Albert Pujols nos Cardinals. Sei que também é outra torcida grande. Mas temos aqui sete histórias que eu separei. Vamos uma por uma. Primeiro, os Dodgers vão vencer o World Series? O time está carregado de talento. Tem ainda o Trey Turner, tem ainda o Mookie Betts, chegou o Freddie Freeman, ex-MVP da Liga Nacional e vencedor do título no ano passado com o Atlanta Braves. As cotações que eu vi aqui para os Dodgers vencerem a World Series é 4,7 para 1. O resto, o mínimo, é 10 para 1. Ou seja, o favoritismo é grande lá em Los Angeles. Ano passado a gente teve uma batalha semana a semana no final da temporada com os Giants pelo título da divisão. Então, vamos ver se isso acontece de novo, porque no papel o elenco dos Dodgers é muito forte. Ainda tem o Walker Buehler, Clayton Kershaw voltou, falando em rotação, falando também em bullpen. Teve perda, mas o bullpen ainda é muito forte e em termos de bastão é uma coisa absurda o ataque dos Dodgers. Então, olho em Los Angeles que agora tem o Freddie Freeman na primeira base. Segundo ponto para a gente ficar de olho. Agora vai, New York Mets. Dinheiro não é problema. Trouxe o Max Scherzer, ainda tem o Jacob de Gron, que no papel é o melhor arremessador do beisebol. Mas os dois estão machucados já. Isso precisa ser estudado, cara. Tem uma maldição no New York Mets. É uma coisa completamente inacreditável. O Mark Scherzer com lesão no posterior da coxa, o hamstring. E o DeGron, escápula. Escápula tem, inclusive, um tema muito importante para você que faz academia. Eu vou te passar um exercício aqui que o meu personal passou, que é muito bom. Segura aquela corda que faz tríceps na altura aqui do olho e faz assim. Esse exercício é muito bom para escápula, para postura. Eu acho que o Jacob de Gron poderia fazer um pouco... Estou brincando. Mas, ano passado, sem o DeGron, essa rotação dos Mets afundou e muito forte. Né, Tom? Tom concorda. Então, olho nisso. Olho na questão de saúde desses dois arremessadores. Porque saudáveis podem levar os Mets muito longe e podem levar os Mets para ganhar a divisão. Mas essa divisão é muito dura. Esse time dos Braves é muito bem treinado pelo Snitker. É um time que volta com o Acunha. É um time que ainda tem o Alves, mesmo com a saída do Fred Freeman. É um time que tem uma rotação bem interessante. Não dá para desprezar os Braves, até pela arrancada que deu no final do ano passado. Ainda tem outros times talentosos aí na divisão leste da Liga Nacional, que é a mais equilibrada. Enfim, temos a adição no ataque também, né? O Stalin Martê, que teve 35% de aproveitamento depois do Austria Breaker no passado, Eduardo Escobar, o Mark Canha. Enfim. Agora vai, Mets? Fica a pergunta. Terceiro ponto. Agora vai, Yankees? Já são mais de 10 anos sem World Series. Crise no Bronx. É uma coisa impressionante, né? O time está aí desde 2009 sem vencer a World Series. Lembrando que eu fiz o Março de Oktober no Mel Be The Show, que vencia a World Series sobre os Betts, hein? No beisebol. Os vídeos para os membros, para quem quiser assistir, inclusive. O Anthony Rizzo ficou, né? Depois de ser trocado no ano passado. O Luke Voigt, primeira base, foi para o San Diego Padres. Essa troca é muito interessante, muito importante para os Yankees, porque o Rizzo é canhoto. E faltou muito canhoto nesse line-up dos Yankees do ano passado, tá? Faltou essa variação. E o Anthony Rizzo ainda tem gasolina para queimar. O Gary Sanchez e o Urshela foram embora. Chegou o Josh Donaldson. Jonathan. Josh Donaldson. Que está no final de carreira, mas ainda pode render, rebatando com força. E uma adição um pouco mais subestimada. O Zaya Kinner-Falefa, infielder, pode ser uma questão muito interessante para os Yankees. É um elenco que no papel, em tese, é mais fraco do ano passado. Mas eu acho que ter um canhoto desde o início do ano pode ser bem interessante na questão do Anthony Rizzo. Vamos ver a rotação dos Yankees também. Mas hoje, hoje eu não aposto nos Yankees não, hein? Olho sabe em quem? Toronto Blue Jays, nessa divisão. Estou falando antes, hein? Toronto Blue Jays. Quarto ponto. Veremos Mike Trout showre o Tony nos playoffs? É inacreditável. O melhor... Tipo... Para você que não acompanha tanto o beisebol, o Mike Trout... O Tom mexeu no ventilador. Peraí que eu vou desligar. Não vai sair voando o ventilador. Ô Tom, você está arteiro, hein? Ixi. Pronto, desliguei. Eu não vou editar isso não, vai ficar com o Sambulele. Mas voltei. O Mike Trout é tipo o LeBron James do beisebol. A questão é que o LeBron James já foi campeão. Inclusive para o Cleveland, né? Quando ele voltou para o Cleveland. O Mike Trout, ele tem uma ida aos playoffs. Inacreditável. Ele tem uma ida aos playoffs. O beisebol é um esporte tão coletivo que em tese o Los Angeles Angels tinha os dois melhores... Tem os dois melhores jogadores do beisebol. No Mike Trout e no showre o Tony. Que vai muito bem rebatendo. E arremessando. O ERA dele foi de 3,18 ano passado. E eles não foram para os playoffs. O que faltou nos Angels? Arremessador. Porque não dá para colocar o Otani para arremessar todos os dias do ano. Não tem como. O corpo dele não aguentaria. Então houve algumas adições. José Inglésias para o Bupin. É um cara que limita contatos sólidos. Eu gosto bastante dele. O Aaron Lupe também. Teve 0,95 de ERA ano passado. Não imagino que isso vai se repetir. Até porque ele tem 34 anos. E o Noah Syndergaard do Thor. Mas o Thor vai ficar saudável depois que ele saiu dos Mets. Essa é uma audição de jogar nos Mets e se machucar o tempo inteiro que acontece toda hora. Ele vai ficar saudável? Porque se tiver o showre o Otani e o Syndergaard é um topo de rotação bem interessante. E aí poderia levar os Angels longe nessa temporada. A ver. Ainda não aposto nisso. Porque eu preciso ver um terceiro homem nessa rotação dos Angels. Talvez o José Soares se ele der um salto de produção nesse ano. Quinta história. O San Diego Padre sem o Fernando Tatis. Um dos jogadores mais talentosos do beisebol. Se machucou. Um incidente de moto. Vai ficar fora boa parte desse início de temporada. Alguns meses. Tem um novo manager no Bob Melvin que tirou muito dos A's nesses últimos anos. Rendeu muito mais do que poderia nesse elenco que é uma das menores folhas do beisebol. Foi a pós-temporada com os A's. Inclusive, os Padres não foram para os playoffs ano passado. Foi uma das grandes decepções. Era para a divisão oeste da Liga Nacional ficar entre Giants, Padres e Dodgers. Cara, estou ficando empolgado de lembrar as coisas que aconteceram no passado e a gente poder falar aqui mais. E o Bob Melvin foi três vezes a White Card e uma vez ganhou a divisão lá nos A's. Então, vamos ver se o trabalho é melhor. Porque ano passado faltou muito manager nesse time dos Padres. Vamos mencionar isso. Enfim, eu poderia falar mais histórias aqui de outros times. O Toronto Blue Jays é um time que eu vejo uma grande possibilidade de melhora nesse ano. Até ganhando a divisão. Também foi um time que brigou até o fim ano passado. O Chicago White Sox também acho que é um time que criando casca na pós-temporada perdeu a primeira série dos playoffs contra os Astros. Que foi a World Series de 2005, inclusive. Mas, sim, foi a World Series porque os Astros faziam par da Liga Nacional. Tem que mencionar isso. E não tinha cacife para isso. Não tinha casca para isso. Mas neste ano pode ser um time que vença a divisão e vá longe também. É um palpite bem interessante da Liga Americana. Poderia falar de outros times tantos aqui. Mas tem mais dois pontos para serem falados. A pós-temporada aumentou. Agora são seis times na Liga Americana. Seis times na Liga Nacional. Como vai funcionar? Que nem era na NFL até um tempo atrás. São seis times. As duas melhores campanhas campeão de divisão folgam nos playoffs e os outros quatro times jogam o White Card. Aí depois a funila normal Divisional Round final de Liga e World Series. E teremos o repatidor designado na Liga Nacional. Ai, que tristeza. Eu fui jogar meu BD Show. Aí eu joguei Braves e Reds até porque é o jogo que eu comento hoje. Aí eu fui começar a usar o bullpen dos Reds que é terrível, aliás. Aí eu fui usar o bullpen dos Reds aí eu falei putz, não tem double switch não tem... Ai, ai. Vamos ver os times da Liga Nacional com o repatidor designado porque não é todo mundo que tem um cara de potência para colocar lá, né? Por exemplo, os Braves eu não vi o lineup de hoje mas imagino que deve ser o Travis Darnold que é catcher. É um bom catcher rebatendo, mas isso é um ponto para a gente ficar de olho. A Liga Americana tem o repatidor designado desde 1973, lembrando. Agora, não tem mais arremessador indo para o bastão salvo algumas exceções claro, e salvo o Churreo Tânio mas é uma regra que eu não gosto eu gostava daquela questão daquela dúvida para o comentarista era maravilhoso isso, né? Tipo, tira o arremessador e coloca um pinch hitter ou deixa ele mais uma entrada porque ele está jogando bem e todas aquelas questões táticas que envolvia aí o rebatidor designado não existindo na Liga Nacional. Agora, não há mais diferença de regra entre as duas ligas que era um charme também do beisebol, né? A conferência Oeste Leste no NBA é a mesma coisa conferência americana conferência nacional na NFL é a mesma coisa em regras mas no beisebol a gente tinha uma diferença de regras de ter o rebatidor designado ou não agora a gente não tem mais. Meu Brasil, é isso fizemos todos os charme podíamos espero vocês nessa temporada do beisebol nos canais ESPN e Fox Sports 2 e também no Star Plus temos muitos jogos alguns só em inglês no Star Plus mas a tendência é ter jogo todo dia então seja em português seja em inglês a gente espera aí ao longo da temporada da MLB e também minha promessa de fazer vídeos semanais aqui no canal alguns outros pontos eu vou fazer vídeo para os membros especialmente quando secar as outras fontes de informação por exemplo agosto um mês que quase não acontece nada de NFL e a fórmula monta de férias por causa do verão na Europa então a gente vai equilibrando aqui as coisas eu sei que a maior parte de vocês que são inscritos assistem aqui por conta da NFL mas eu acho importante a gente apresentar o beisebol porque sei também vai ter gente comentando isso curte comecei a assistir o beisebol dei uma chance de tanto você falar de tanto você mostrar esse fogo no seu olhar e essa alegria e eu fico muito feliz com isso mas é isso dei uma chance e lembrando que tem tutorial aqui no canal para você que quer aprender as regras do beisebol é um esporte muito apaixonante você que gosta de RPG por exemplo é basicamente um RPG com bola é maravilhoso é isso tá bom beijo para vocês 9 horas hoje tem Braves e Rats na ESPN2 e Star Plus tchau 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 tchau